Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco Fica em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o seu coração Acalma o seu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa Então despreocupa O barco balança E não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Se eu estou dentro do barco Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Despreocupa 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 Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate e não tenta amar Dá vontade de chorar Acalma Assista Se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostre a ele quem está contigo na beleza e a calma Insista Se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Ah E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Ah Ah Estão me perguntando Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente Pai Não responde ninguém Na realidade Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar Me passo filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas pai Mas pai tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu Ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora Ele quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando Alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai Ficar E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil Pra poder lutar Me passo filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas pai tu sabe Das feridas que eu carrego De alguns confrontos Que só tu assistiu Ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora É Ele quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando Alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar É que a tua Presença me faz No deserto estar E ficar em paz É que a tua Presença me faz No deserto estar E ficar em paz É que a tua É que a tua Presença me faz Na tempestade Estar e ficar em paz É que a tua Presença ela me faz Em qualquer Em qualquer momento Ficar em paz Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora É Ele quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando Alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar Tudo bem Pois Deus está comigo Estou bem Estou bem Tem uma palavra Pra você Não desanimes Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Esses dias Deus te viu chorar Você mal conseguia falar Eu só ouviu Eu só ouviu Teus gemidos Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Tudo Ele me mandou Falar que vai Mudar Seu rumo Ele está enviando O consolo Pra sua alma Pra sua alma Enxugue essas lágrimas Do rosto E tenha calma Vai passar Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Vai passar Que essa luta É o que precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo Que te aconteceu Você vai ter De volta O que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo o que te acontecer Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar Não se desespere pelo amor de Deus Eu tenho um pai Que me ama por inteiro Que cuida de mim E me livra dos meus medos Que sempre me escuta e me atende Quando eu o chamo Eu não sei viver sem esse pai Pois eu amo Nas noites em claro Ele sempre é meu amigo Converso com ele E ele fala comigo Falo do que sinto Do meu sofrimento Que me consome Ele me olha com o olhar de amor E me responde E diz assim Me diga quando foi que eu já deixei de te responder Me diga quando foi que eu já deixei de falar Me diga quando foi que eu já deixei de te ajudar Eu sempre estou aqui contigo Não temas a nenhum perigo Sempre que estiveres comigo Estás protegido Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na fornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o êxito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo Não tem nenhum perigo, perigo, perigo Pois eu estou contigo, contigo, contigo Contigo quando andas Contigo quando sentas Contigo quando deitas Contigo quando pensas Contigo no deserto Contigo estou por perto Contigo na batalha Contigo na fornalha Eu estou contigo, contigo de noite ou de dia Na tristeza ou na alegria Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na fornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o êxito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo, perigo, perigo Pois eu estou contigo, contigo, contigo Contigo quando andas Contigo quando sentas Contigo quando deitas Contigo quando pensas Contigo no deserto Contigo estou por perto Contigo na batalha Contigo na fornalha Eu estou contigo Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo Contigo até o fim do mundo Contigo até o fim do mundo Eu estou contigo Planos frustrados Dias nublados Me pergunto por que foi Que eu sonhei Mar agitado Tempo fechado Já não faz sentido As rotas que tracei Mas o dono desse mar Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Eu sei Está me ensinando Está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar Entender que lá de cima Minha rota Minha rota Ele vem E altera o caminho E dá rumo E assim me guiará A um lugar seguro Acalmaria Acalmaria Tenho a promessa De quem não é De quem não erra Também é teu dono Também é teu dono Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando Está te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota Ele vem E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim te guiará A um lugar seguro Acalmaria 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 Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi Dez passos Mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha Um homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu estava abatido Eu estava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou Minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro Que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia meus ombros Não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Mas em meio a batalha Um homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu estava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro Que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir Ele olhou nos meus olhos Com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia e meus ombros não solta Nós vamos lutar Nós vamos lutar Meu filho Se apoia e meus ombros não solta Nós vamos lutar Eu entro no meio da guerra Construir uma casa do zero É muito mais fácil Do que pegar uma estrutura já pronta Se ter que reforma Mas sei que é necessário Mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada Aqui pra consertar A obra vai ser demorada É difícil, eu sei Mas essa reforma Mas essa reforma vai te colocar Aqui dentro outra vez Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encanação onde passa a água Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais aviação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas Estão destruídas, elas já não fecham Isso facilitou pra um inimigo Roubar minha coroa, salvar são em risco A partir de agora Jesus eu entrego As chaves da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Eu sou o tempo, sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não há rumo às rachaduras E essas infiltrações vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em Tua palavra E que a minha fé refaça o meu telhado Conje e se arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus por favor troque a viação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforce a segurança Assim o ladrão não rouba a minha herança Te dou o comando de tudo então A chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que meu alicerce seja sustentado com Tua presença Jesus, que a estrutura da casa seja a Tua palavra firmada em mim Jesus, que a estrutura da casa seja a Tua palavra firmada em mim Amanheceu 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 Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia, como qualquer outro Estava cansado Sozinho, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que está fazendo Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminho Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Este cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo Pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolta e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Ando ao teu lado, eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar E esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei do teu amanhã Então recebe Então recebe O abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa em mim Comece a sorrir E, 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 e Cortaram Árvores cheias de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou raiz Mas Deus diz Tem vida aí E eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro Das águas Vi Deus minha vida Restaurar Ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Novamente crescerá Há o cheiro E o que Deus diz E o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós Me servimos com alegria E toda vez que alguém Pensava em dizer Até tinha estrutura Mas estava pra morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Ou se você irá imaginar Que você irá Shakespeare Se você iráeler drone E vai se da E vai começar a ver E vai ser Que você irá Deus está escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Glória, glória Preocupa-no Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória, glória Não vai parar Preocupa-no Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor tá escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor tá escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Somente Ele vai dizer o dia e a hora Deus, me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso, mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo tão difícil Só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite Se eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Eu sou o dono absoluto da Tua vida Eu sou o dono absoluto da Tua vida Deus, me ajude a suportar Deus, me ajude a suportar Mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite Eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te notei quando você não viu Saída Saída Confia Confia Espera Eu tenho o melhor para você Eu sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te notei quando você não viu Saída Saída Confia Confia Espera Eu tenho o melhor para você Na hora certa Confia Espera Eu tenho o melhor para você Na hora certa Na hora certa Na hora certa Eu tenho o melhor para você Eu tenho o melhor para você Cheguei De longe eu te ouvi Escutei Escutei o seu grito Escutei o seu grito Ouvi o seu pedido E agora estou aqui Mas o que aconteceu Por que você Estou aqui Estou aqui Sou Jesus Estou aqui Vou atar Peguei 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 Na minha mão E vamos até o final Ninguém vai desistir Peguei Espera Para mim Esquece 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 O que passou Estou aqui Com você Estou aqui Estou aqui Estou aqui Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Peguei Peguei Na minha mão E vamos até o final Peguei Na minha mão E vamos até o final Eu não te deixo De você não desisto Você é importante Para mim Eu não te largo Não te deixo de lado Você é um tesouro Para mim Ninguém Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Nem que for se arrastando Vai até o fim Peguei Na minha mão E vamos até o final Peguei Na minha mão E vamos até o final E vamos até o final Peguei Na minha mão E vamos até o final Você não pode desistir Você não pode desistir Você não pode desistir Você não pode desistir Deve ser linda Se eu pudesse Eu iria Pra lá Agora Veria o Senhor Frente a frente Cantaria Naquele Imenso coral Veria Anjos e querubins Ali Reunidos Cantando Os anos Ao Rei Traveste Meu pensamento Será realidade Pois pra lá Voarei Veria Veria Ainda Todos os discípulos Que andaram Que andaram por aqui Empregando a palavra Oh Imagina abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó Veri anjos e quero-vins ali Reunidos, cantando orçanas ao rei Pra ver se meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já passou Aquele que estava sentado no trono disse Estou fazendo novas todas as coisas Irmãos se ficarmos em comunhão com Cristo Naquela linda cidade nós iremos morar Veremos o Senhor frente a frente Cantaremos naquele imenso coral Veremos anjos e quero-vins ali Reunidos, cantando orçanas ao rei Veremos somente prazer e muita alegria Para sempre Amém 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 Você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquece. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. E nem era pra você estar aqui. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus, mais uma vez estou prostrado aos teus pés. Reconhecendo a grandeza que tu és. Reafirmando que sem ti eu nada sou. Pai, até parece que eu só venho pra contar Dos meus problemas que estou a passar. É que eu só tenho o Senhor pra me ajudar. O vento sopra como nunca me soprou. A flecha que me perseguia me acertou. Senhor, o desespero viajante me visitou. Senhor, o que eu temi em minha vida aconteceu. E o pior é que em silêncio tu permaneceu. Deixando ainda mais difícil o meu caminhar. Fala comigo. Eu preciso desabafar. Fala comigo. Eu preciso desabafar. Te inclinas do teu trono, ouvi o meu grito. Fala comigo. Mas fala alguma coisa. Nem que seja o teu respirar. Fala comigo. Pois eu sei que quando tu falas o mar se acalma. O vento que continua rugindo ele se cala. Então fala pra que eu possa minha alma acalmar. Filho, antes que viesse ao mundo eu já te conhecia. Eu já sabia que você precisaria. Pois tua história está escrita e o autor sou eu. Meu filho, você sabendo disso agora eu quero saber. Por que tanta inquietação no teu viver? Se tu me dizes que confia em quem te faz vencer. Filho, fala pra mim qual foi a vez que eu te deixei. Qual foi o dia em que eu teu pai te desprezei? Qual o momento que me chamastes e eu não cheguei? Oh, filho, qual foi o mar que por você eu não abri? Qual foi a guerra que lutei e por você não venci? Qual o momento que você gritou e eu não te socorri? Sou teu amigo. Quando me pedes pra te ouvir eu me inclino. Quando não consegues nem falar eu ouço teu gemido. E compreendo claramente o que queres dizer. Eu sou eu quem te sustento, que te acalento e acalto o vento. Que te alimento. Sou eu quem te renovo no meio da prova. Sou eu quem te acalmo quando você chora. Sou eu quem te conheço por dentro e por fora. Sou eu quem assino pela tua história. Sou o teu abrigo. Sou o teu amigo. Eu sou o teu Pai. Sou o teu Deus. Tua resposta. Eu sou o teu Deus. Tua resposta. Eu sou o teu Pai. Sou o teu Deus. Tua resposta. Uma coisa. Subi no seu barquinho sem Jesus. Para poder velejar. E no alto mar poder pescar. Você pode até ter o barco mais caro. Os melhores remos. As melhores iscas. Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida. E ele está falando. Deixa eu assentar no seu barquinho. Sei muito bem do que você precisa. Acredita. A última palavra é minha. Pode lançar a rede. Que do resto eu cuido. Onde não tinha nada. Filho meu. Eu faço tudo. Se tem a minha palavra. Pode lançar a rede. Pois quem falar contigo é quem criou o mar. E colocou o peixe. Deixe eu na direção do bar. Não velejo se você parar no meu espaço. Você pode até ter o barco mais caro. Os melhores remos. As melhores iscas. Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida. E ele está falando. Deixa eu assentar no seu barquinho. Sei muito bem do que você precisa. Acredita. A última palavra é minha. Pode lançar a rede. Que do resto eu cuido. Onde não tinha nada. Filho meu. Eu faço tudo. Se tem a minha palavra. Pode lançar a rede. Pode lançar a rede. Pois quem falar contigo é quem criou o mar. Que colocou o peixe. Pode lançar a rede. Pode lançar a rede. Pode lançar a rede. Pode lançar a rede. E não veleje se você parar no meu espaço Deixe eu na direção do bar E não veleje se você parar no meu espaço Está difícil Deus, não compreendo Pai Porque as portas se fecharam para mim Não vejo solução, nem como resolver E o teu silêncio faz meu coração doer Eu entro no quarto e fecho a porta Dobro os meus joelhos pra orar Mas faltam palavras e sobram gemidos E então deixo a lágrima rolar Meu Pai, é melhor sofrer contigo Do que ser errante por aí Aumenta minha fé, me mantém de pé Não me deixe desistir Prefiro estar chorando, estar sofrendo Mas não perco a tua presença Prefiro o silêncio do teu tempo Mesmo que me cause uma dor imensa É melhor estar aqui Porque só tu tens a palavra de vida Prefiro estar orando de joelhos Prefiro estar orando de joelhos Aguardando o momento do Senhor falar Prefiro ouvir o não da tua parte Do que milhares de sims de outro lugar É melhor estar aqui Porque só tu tens a palavra de vida Eu entro no quarto e fecho a porta Dobro os meus joelhos pra orar Mas faltam palavras e sobram gemidos E então deixo a lágrima rolar Meu Pai, é melhor sofrer contigo Do que ser errante por aí Aumenta a minha fé Me mantém de pé Não me deixe desistir Prefiro estar chorando, estar sofrendo Mas não perco a tua presença Prefiro o silêncio do teu tempo Mesmo que me cause uma dor imensa É melhor estar aqui Porque só tu tens a palavra de vida Prefiro estar orando de joelhos Aguardando o momento do Senhor falar Prefiro ouvir o não da tua parte Do que milhares de sims de outro lugar É melhor estar aqui Porque só tu tens a palavra de vida É melhor estar aqui Porque só tu tens a palavra de vida O que milhares de sims de outro lugar